No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre mais um centroavante que foi oferecido ao Grêmio e vamos saber um pouco mais de detalhes sobre esta informação, que é o nome de Balotelli, exatamente. Mas antes de continuar esse vídeo, gurizada, quero lembrar para vocês aí da loja ntgimports.com.br Vai lá garantir tua camisa de time, tem do Grêmio, tem de seleção, tem de qualquer time europeu ou de qualquer outro do mundo Entra lá no site que está rolando a promoção, tu colocando 3 camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2 e vai levar a terceira de graça, isso mesmo, a terceira camisa vai sair de graça irmão Então tu pode entrar no site ou pelo link que está na descrição ou pelo link que está no comentário fixado ou até mesmo botando aqui o celular no QR Code da tela, beleza? Então vai lá, coloca o cupom COMPRE2LEVE3 que tu vai estar levando 3 camisas e pagando apenas 2 Ou então se tu quer levar uma camisa só, coloca o cupom no tag, tu tem 5% de desconto em qualquer produto E lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil, beleza? Galera, vamos lá então, porque é uma informação que surgiu sobre Balotelli Um nome que inclusive eu já tinha cogitado de o Grêmio ter de repente buscado, conversado E aí hoje surgiu a informação da Gaúcha que o centroavante Balotelli foi oferecido para o Grêmio O jogador que está hoje com 33 anos e está na Turquia O italiano Mário Balotelli, 33 anos, oferecido ao Grêmio Então essa é a grande informação O staff do jogador acompanhou o sucesso do Soares aqui no Grêmio E por isso procurou o Tricolor para oferecer o jogador, para ver se o negócio seria viável Porém, algo que tudo indica, como foi apurado pelo jornalista Eduardo Gabardo O Grêmio não demonstrou interesse na contratação do Balotelli O Grêmio está buscando outras alternativas no mercado para a posição de centroavante E o Balotelli não teve esse tão esperado interesse Mas o Balotelli, que hoje está no Adana Demir Spor, lá na Turquia Que é o quinto colocado lá do Campeonato Turco Ele tem aí o contrato até junho de 2024 E desde que ele chegou no clube, em 2021, ele marcou 22 gols em 38 jogos É uma boa média Lembrando que o Balotelli passou por Inter de Milão, Manchester City, Milan, Liverpool Nos últimos anos, ele rodou por Nice, Olympique de Marsella, Brescia, Monza e Sion Pela seleção italiana, ele disputou a Eurocopa de 2012 e a Copa do Mundo de 2014 Em 2019, o Balotelli teve uma negociação com o Flamengo Porém, não teve um acerto após diversas reuniões Então, por enquanto, a informação é essa Sobre Mário Balotelli, mais um nome que surge aí no radar do Grêmio Beleza? O que vocês acham de Mário Balotelli? Aprovariam a contratação dele no Grêmio? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês Tamo junto, forte abraço Não se esquece de ir lá na ntgimports.com.br Dar uma olhada nas camisas, tudo de qualidade Que tu não vai te arrepender Um grande abraço, valeu, falou e fui!